e putz cara hoje em dia você ser criador de conteúdo lá na tweet lá tá muito embaçado porque a galera entra lá para assistir o tweet tá se resumindo é isso aqui ó o cara fica jogando tá ligado fica jogando lá e só fica aqui ó o ferreirinho obrigado pelo crime o camelinha 292 obrigado pelo crime o zequinha 123 obrigado pelo crime o zelda 1299 obrigado pelo crime obrigado pelo crime o valeu você obrigado pelo crime o obrigado pelo crime mais uma vez melhor pelo crime ou da subir a subir obrigado pelo crime obrigado pelo crime é só rir obrigado pelo crime